Oi amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou trazer atualizações para vocês tem muita gente perguntando se já conseguimos o trabalho para quem não sabe, eu e Jonathan mudamos aqui para Portugal chegamos no dia 19 de janeiro e agora nós estamos em maio eu acho que hoje é dia 8 de maio e agora que conseguimos um trabalho, né? eu tive o meu contrato assinado ontem, já estava treinando há um tempo, há uns 15 dias e ele passou por duas entrevistas e hoje veio entregar os documentos porque vai ser contratado o meu trabalho é em uma loja que é do Brasil, mas tem franquia em todo o mundo eu não vou dizer o nome da loja, mas é uma loja bem conhecida, só vende um produto talvez vocês vão perceber por esse detalhe, qual loja seja, tem franquia em todo o mundo estou gostando bastante, estou bem feliz, graças a Deus é um trabalho que tem suas dificuldades aqui e ali, afinal é trabalho, não é lazer mas no geral eu estou gostando bastante Jonathan, como eu disse a vocês, passou por duas entrevistas foi hoje, né? Viemos hoje, estou aqui no carro esperando ele que ele veio deixar os documentos dele agora fez o exame médico e foi numa loja com a moça com a moça não, com a menina, né? que aqui não fala moça com a menina da empresa para comprar a bota isso é a empresa que paga, né? o fardamento completo então vamos esperar ele chegar para ele contar para a gente como foi o exame como foi a conversa e o que é que vai acontecer a partir de agora, né? os detalhes para ele começar a trabalhar estou muito feliz, espero que vocês estejam felizes por a gente também recebemos muitas mensagens ficamos bem contentes que vocês estavam mandando energia positiva falando que estava com fé, mandando boa sorte para a gente isso é muito legal então vamos esperar ele estou bem ansiosa saber os detalhes e seguir esse dia, né? com esse vlog de como vai ser o nosso day off resolvendo burocracia e queremos ir num lugar bem bacana comer um lugar que é bem falado por aqui, né? que tem bastante coisa então estou bem curiosa e vou mostrar para vocês ficamos aqui na rua para esperar o restaurante abrir o restaurante que eu quero mostrar para vocês que tem todo tipo de comida lá e o preço é acessível gente, olha esse dia como está lindo depois das chuvas nossa, e o que o Dianto fez eu andar já a gente até já se perdeu seis e meia da noite seis e meia da noite está escurecendo umas oito e quarenta lembrando que ainda não é o verão primavera primavera e está quente pra caramba mas vamos lá vamos falar sobre o seu trabalho eu já falei que você veio deixar os documentos e fazer o exame, aí eu quero saber também como é que foi o exame o que eles pedem para fazer foi super tranquilo a enfermeira ela só me fez uma série de perguntas como se eu tenho pressão alta se eu tenho glicose aqueles básicos né problema do coração diabetes aí perguntou minha altura meu peso perguntou se eu usava óculos lentes alguma coisa ela viu meu olho verde assim ela achou que era lento mas não é coitado aí pronto só isso mesmo aí perguntou se eu já tinha feito alguma cirurgia eu falei das duas cirurgias que eu fiz inclusive depois vamos fazer esse vídeo das cirurgias que eu acho de muito bom bom alerta para as pessoas né Jonathan fez uma cirurgia ano passado de cisto pilonidal e retirada da vesícula cálculo na vesícula o cisto aqui é uma coisa que é mais desconhecida mais bem comum e preocupante mas isso é um papo para outro vídeo aqui e aí coração tirou suas digitais né não não o que foi assinou papel ainda não ela vai ela vai fazer a documentação toda o contrato tudo ela só ela pediu meus documentos né o documento necessário para trabalhar aqui e uma foto minha os documentos necessários para trabalhar aqui é o que moradia NIF NIS atestado de morada passaporte e aí ela perguntou se eu tinha manifestação de interesse ou título de residência eu falei que eu tinha visto e procura de trabalho que o visto de procura de trabalho substitui a necessidade de uma de uma manifestação de interesse aí lá então tá bom tá bom vou mandar tudo aqui para o nosso advogado e ele que vai fazer tudo sim e outra coisa agora que todo mundo quer saber e a solda é na área da solda como é que ficou essa essa questão é é na área da solda vou fazer solda também só que menos do que do que não é focado em solda não não é uma empresa que trabalha com portas industriais automações e fabrica e instala portas das indústrias né que onde vem um caminhão e o caminhão vem de ré e coloca ali a a caçamba né para descarregar o caminhão aquelas portas ali aquelas entradas lá e aí na fabricação vai precisar de solda então faz de tudo faz de tudo vai fazendo tudo um pouco então esse era um dos requisitos era saber soldar então por isso até porque até por isso que eu me canadatei essa vaga então deu certo graças a Deus fui lá passei por três etapas para até ser contratado e assim mesmo que não tivesse dado certo o Desolivo nessa a gente teria que pegar a oportunidade que aparecesse porque a gente tem a nossa entrevista de residência marcada e o requisito principal é ter o contrato de trabalho se não tem então assim mesmo que não fosse na área da solda a gente iria pegar porque é isso que aparecesse é prioridades né prioridade é pegar a residência e depois talvez né procurar algo mais é como é que pode dizer focado na área que quer e me diz uma coisa é ponto fixo esse local que tu vai trabalhar não como é o pouco que me foi explicado vai ser o seguinte eu vou sempre trabalhar em algum lugar alguma obra que está acontecendo claro não assim algum lugar externo fora de um ambiente fixo de trabalho essa empresa ela tem serviço por toda Portugal e pelo norte da Espanha pela parte de cima aqui de Portugal a divisa é a Galícia é como eles chamam então é bastante bastante grande o território que eles prestam serviço ele me falou que agora eu vou trabalhar no porto aí eu vou no carro da empresa tudo vou e volto no carro da empresa tudo certinho e quando tiver outra obra eu vou me deslocar até essa outra obra então se precisar dormir fora se precisar dormir fora também ele me falou perguntou se eu tinha disponibilidade para isso eu falei que tinha não tinha problema uma vez ele falou assim não vai ser toda semana mas pode ser que apareça um dia que você a gente pega um serviço em Lisboa por exemplo aí você vai ter que ir para Lisboa passar dois dias lá em Lisboa seria um problema para você? eu disse não não seria um problema não aí ele falou tudo isso é custeado pela empresa deslocamento hospedagem alimentação alimentação completa tudo 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 e um extra por eu estar dormindo fora e aí vocês perguntam o salário quanto é sempre que você sempre assim sempre que eu digo gente vocês colocam um parênteses né tem as suas exceções mas a maioria das vezes você sempre vai começar ganhando o mínimo nos lugares nos lugares né o salário mínimo então não adianta a gente ah mas é só o mínimo mas é só o mínimo não você tem que dar o pontapé inicial para depois você escalando realmente e ir subindo né se você é por exemplo profissional top da solda como tem aparecido aqui no canal pessoas com 5 10 anos 15 anos de experiência talvez você comece ganhando o mínimo e no outro mês você já aumenta seu salário então tudo vai a depender não se assuste de falarem ah é o mínimo e tal mas pode haver possibilidades de aumentar entendeu outra coisa que eu queria te perguntar sobre carteira de motorista qual é o teu conselho que tu dá para quem está vindo não tem que tirar no Brasil ainda porque se você não tira no Brasil se você tiver o interesse de dirigir você vai ter que tirar aqui e aqui é uma complicação é muito burocrático é muito tempo e é muito caro é muito demorado muito caro e a do Brasil ela serve aqui pelo mesmo período de validade por exemplo a minha eu renovei no ano passado ela é válida até 2033 então eu posso usar a minha aqui até 2033 lógico que quando eu pegar minha residência eu vou transferir para cá uma vez que eu vou morar aqui vai morar aqui e também se precisar ir para outros países tem a carteira do país do lado exatamente porque é aceita aqui em Portugal eu não sei a nível Europa e aí o do Brasil isso isso e aí o que por que que eu perguntei isso vocês ouviram que ele vai ter que ir algumas vezes para outro estado e até para outro país se for necessário aqui do lado que é a Espanha então é necessário gente eu sei que tudo é custo tudo é difícil tudo é caro quando a gente se planeja para vir é muito dinheiro mas como eu sempre digo facilite a sua vida faça um esforço e venha com a carteira com a habilitação do Brasil porque tanto ela vale aqui e se for demorar três anos para você pegar sua residência ou se for ser rápido como a nossa você só troca mas facilita a sua vida e se dê mais chances do que o normal todo mundo vem focado em vir para abrir mais portas porque por exemplo esse trabalho lá era um requisito obrigatório era ter carta de condução era ter a carteira do motorista se eu não tivesse eu já não seria contratado e outra muita gente vem com foco eu vou chegar lá e vou para a construção e pronto acabou tudo bem é uma ótima mas e aí você vai ficar limitado mesmo que você vá para a construção quero ir mas venha com a carteira com a habilitação porque principalmente se você vinha com a família e tudo depois compra um carrinho aqui se você dirigir sem carteira meu filho não dá não dá não dá então assim se ajude se ajude e aí qual é a perspectiva vai segunda-feira hoje é quinta hoje é quarta quarta-feira aí hoje eu provei a farda provei bota peguei tudo não trouxe porque eles bordam o nome na farda tá chique viu eles vão bordar meu nome lá e ele falou que a menina falou que até amanhã até sexta ela espera que fique pronta até sexta para me entregar na sexta expectativa é boa né só não sabe o que vai fazer isso é comum viu aqui você ir a cega na sexta-feira eu vou lá para assinar os documentos e na segunda-feira eu começo expectativa a melhor possível na entrevista final com o dono da empresa ele me falou muito sobre a empresa como eles trabalham então gostei muito é uma empresa que aparentemente reconhece os funcionários então e a gente já está em cima da hora praticamente isso para encontrar um contrato de trabalho né vocês estão vendo a nossa luta aí chegamos em janeiro nós estamos em maio hoje é dia 8 de maio e agora que nós dois pegamos um contrato então venha ciente pode demorar pode demorar escolhe o momento certo não indico vir no inverno tem que vir preparado financeiramente psicologicamente isso porque não dá tipo ai estou esperando e ai vou enlouquecer vou surtar vou entrar em depressão porque está demorando você já sabia pelo menos se estiver assistindo nosso canal está sabendo está avisado tem que ir um planejamento pelo menos uns 6 meses depois vamos fazer mais algo detalhado talvez sobre conselhos que foi muito boa aquela live tem uma live aqui gravada viu gente foi boa você vai na parte ao vivo que ai a gente fez um resumando de tudo deu umas dicas falou sobre profissões que são boas agora vamos esperar o restaurante abrir para comer ei coração que hora é essa ai fala ai pra eles 6h42 6h42 ainda não almoçamos só tomamos café hoje saímos para resolver as coisas e ai estamos com muita expectativa nesse lugar porque diz que tem comida de todo tipo que você imagina tem comida mexicana tem tudo vamos ver e ai um preço acessível eu quero ver porque a gente veio para dar prejuízo é verdade então fiquem ai e vamos mostrar para vocês para quando vocês vieram para Portugal vocês saberem se vale ou se não vale a pena o restaurante abre 7h agora é 7h1 vamos ser os primeiros a entrar viu e vai ser daquele jeito só diz uma coisa eu em rodízio eu já dou o meu máximo imagina que eu só tomei café hoje imagina vamos ver o que tem lá parece que tem sushi não eu amo pizza tem churrasco não sei vamos ver vamos descobrir pessoal aqui acho que vai ser legal eu comecei pelo sushi e peguei uns camarãozinhos olha só o coração foi nas besteirinhas né abre o que tem ai coxinha coxinha camarão frito camarão empanado pizza e batata frita eita cuidado para não pesar logo de inicio começa pelos leves e ai vai escalando é isso aqui é leve é né tem feijoada tem feijoada vou mostrar a feijoada para vocês bom presepa da dildi de começar comer pizza e salgadinho tá com queimação queima tão grande é não pode nem botar a culpa na comida não o problema é que você tava em jejum e botou fritura quase nove horas em jejum podem ter comido algo leve mas é isso vai ter que comer mais tem que valer não sei mal agora eu vou pegar uma feijoada ali vai ser leve eu já meti a louca já misturei tudo com batata frita batata de caranguejo camarão sushi um pedacinho de carne já não tá ai não sabe se vai agora não tô recuperando recuperei já pizza com salgadinho agora eu vou pegar feijoada e picanha desculgou e pego também ai você pegou a carne crua lá não foi? e pediu pra eles assarem na brasa na brasa não deve ser na chapa né e ai você leva isso aqui que tem na mesa que você deixa a carne lá assando e vem pra mesa ai eles trazem ai coloca no prato e a carne é boa? boa assim né tem que lembrar que é um lugar que tem de todo tipo de comida não é algo específico não é uma churrascaria isso mas é muito boa vendo desse ponto de vista é muito boa muito boa vou experimentar também saladas aqui e do outro lado sushi vocês estão vendo? eu não vou chegar tão perto porque tem muita gente lá e tem fila então eu não vou atrapalhar o pessoal né muito sushi mais camarão aqui mais salada tem muita coisa ai aqui você pega as carnes e leva lá na chapa pra assar olha tem frango aqui tem uns legumes se você quiser fazer um mexidão né com as coisas e ali são os fritos de mar vamos lá ver aqui tem espetinho de frango temos peixinho salmão lula polvinho olha tem muita muita coisa você pode encher o seu prato com o que você quiser aqui e depois pegar os temperos ali que ele coloca na chapa aqui é onde há essas coisas e aí a gente paga no final paga a conta no final é enorme aqui a gente paga aqui na frente pêssego pêssego tu não gosta nem de pêssego fruta vai pegar fruta fruta come em casa olha aqui a colher está tão cheiroso queria viu mas não vou pegar aqui são sorvetes de vários sabores dois, quatro, sete sete sorvetes tipo de sorvetes tem no mousse bota aquela calda ali aquela calda tava top tem que dar um mousse é mistura tudo vai é prato esse bolo aqui parece igual ao clube não é não? tá parecendo a consistência é meio vai de mousse olha a colherzinha ali tem um pedacinho da escola que a gente tá vendo homem aí bota a calda por cima do bolo tem outras sobremesas mas eu não vou arriscar porque eu não vou ser a primeira tem sorvete também garoto sorvete não tem muito o que errar não não é? não é líquido só ah mas é calda tá cheiroso pra caramba esse chocolate dou uma tossida aqui que chega humm ai meu deus bota no bolo bota em tudo porque no caso se não for bom pelo menos o chocolate vai dar uma vai compensar esse chocolate tá ruim é não tá cheiroso tá bem cheiroso peguei uma sobremesazinha esse aqui chama baba de caramelo espero que seja bom peguei pudim mas peguei só um pedacinho se for gostoso vou e repito e aqui ainda tem o que é isso? é camarão e salmão aí a gente pega um e divide né pra ir experimentando e saber se gostou se repete ou não é meio mole né eu tava esperando algo parecido mas confocado né bem longe o caramelo bem longe eu comeria aquela cascata de chocolate só que estou no propósito e não posso comer chocolate durante quase dois meses então peguei esse caramelo aqui mas é parece que vai ficando bom vai ficando bom é vai ficando bom mas não é tipo igual o nosso doce não tá não é igual o nosso doce é menos doce não é tão forte o doce de caramelo agora vem de pudim é claro aqui é pudim também vamos ver aqui é pudim a gente tem humm muito feliz Bem areado E aí, o que é cheio do mousse? Mousse que eu não gostei muito não, parece que tem areia dentro Ah, ele é cremoso, então E o bolo? O bolo é bom? É bolo de chocolate, né? Eu tô vendo que ele é mais maçudo Ai, com a boca cheia d'água Mas vai valer a pena O meu propósito, quando eu sair do propósito Viu? Vou gravar outro vlog, aí vocês vão ver Vai ser um vlog só de chocolate Vou chequear de pé O buffet agora à noite foi R$15,90 Mas se eu não me engano, na hora do almoço é R$12,00 R$15,90 não R$15,90 Agora vamos para as considerações O que é que achamos? Fala aí você Eu gostei de ter conhecido A comida é nota de 0 a 10, nota 5 Porque como serve várias coisas Não tem como ser boa, né? Então Não tem como ser excelente em tudo Por exemplo, eu amo sushi Não é um lugar que tu Eu tô com vontade de comer sushi Eu venho comer aqui Não é Não é um lugar Jonathan gosta de churrasco Também não é um lugar que se ele tiver com vontade de comer churrasco Ele vem Valeu a pena a gente vir para conhecer Conhecer Matar curiosidade É boa a comida Mas É assim, é um tempero que não Pelo menos para mim Tipo assim Não é tão atrativo para mim Eu não repeti nada Porque tem muito óleo O que é na chapa Tem tipo assim Casca que é do óleo queimado Não sei É bem oleoso O tempero dele é um pouquinho diferente Tem um curryzinho, né? É, até o do sushi Mas É assim Dá para vir conhecer Não é um lugar que Eu vou vir É horrível não É, não é horrível Mas também não vou vir mais Porque assim Eu gosto muito de sushi Então eu gosto de lugar que venda sushi Assim Gostoso, né? Sim Bem específico Daí é bom É bom Vale a pena Mas Vocês entenderam, né? No geral Mas tem feijão Preto Tem arroz Não tem macarrão Não tem macarrão nada Aqueles Não Não tem muito costume De comer macarrão nada Macarrão Essas coisas No restaurante em geral Assim Tem, tem Mas não é muito costume, né? Inclusive a gente Grava até no restaurante Português Que eu amo A culinária portuguesa É ótimo Amo mesmo A nata O peixe Inclusive O tempero português É diferente Também Mas é uma maravilha Eu amei Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Deixe seu like Seu comentário Compartilha com alguém Se inscreve Se você não for inscrito E aperte o sininho Pra não perder nada Que a gente postar aqui Beijo Tchau 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 Tchau